Aí, vamos fazer voo livre agora com esses bichos. Ê, papai, já vamos fazer voo livre com esses bichos. Ê, papai, vai tudo fazer recall. Vai fazer recall, vai. Vai fazer recall, vai. Pronto, pronto. Não vai fazer mais não. Vai fazer recall mais não. Pronto, tá? Beleza. Não vai fazer mais voo livre, né? Pronto, beleza.